Quem tem medo do lobo mau? E o que será esse lobo mau que eu tô falando? Talvez esse lobo mau tenha muito mais a ver com as suas relações e com os seus desejos do que você pensa. Essa é uma das questões que a gente vai responder hoje no jogo de perguntas. Vamos juntos conhecer este lobo mau? Olha, Lady Diana faz uma pergunta que eu acho que é o desejo de todo mundo. Vamos escutar. Marcos, tem alguma maneira de não sofrermos nos relacionamentos amorosos? Algum jeito de tirar o coração fora da relação? É tão interessante alguém que usa o nome Lady Diana perguntar se dá pra viver um amor sem sofrimento, porque a pobre da princesa foi o que mais fez na vida sofrer. Mas enfim, Diana, não. Querer viver amores sem sofrimento é como querer viver sem morte. Vida e morte são indissociáveis, amor e sofrimento também. Porque toda relação vai sempre implicar em alguma perda, em algum momento. A gente sempre perde quem a gente ama. Ou perde porque o amor acaba, ou perde porque um dos dois morreu. Perde. O amor vai estar sempre ligado a sofrimento, porque vai estar sempre ligado a um mito que a gente conhece muito. O mito da expulsão do paraíso. O homem foi criado e aí ele foi expulso do paraíso onde ele tinha tudo, era feliz, era completo e era pleno de amor. De que paraíso a gente tá falando? Da barriga da mamãe. Lá a gente era completamente amado, envolvido, aconchegado, protegido. E ó, dão um pé na bunda e a gente sai do paraíso de repente e cai nessa vida de incompletude. Dão um pé na bunda e a gente sai do paraíso de repente. Não vai passar a vida procurando essa completude que não existe. E a gente tem que aprender a lidar com esse sofrimento. Sim, amor traz muito prazer, mas também traz muita dor. Viver traz muito prazer. Mas também traz muita dor, que é a dor da morte. É a dor do final. O que não quer dizer que não possa ser divertido. Pense nisso e pense na pobre, rica, princesa Diana que você adotou o nome. Jean Alesi me fez uma pergunta que eu gostei muito. Eu gostaria que o senhor nos dissesse um pouco sobre mulher que mesmo no namoro e ganhando mais do que eu, não divide a conta das saídas. Uma postura que eu acredito ser fundamental, não pelo dinheiro. Você está coberto de razão. E isso que eu vou dizer vale tanto para mulheres que não dividem a conta, como para homens que acham que não devem dividir a conta. Porque a questão, de fato, não está no dinheiro. Está no movimento de achar que eu não posso dividir o peso das coisas com o outro. Isso fala do como eu não sei me colocar numa relação, entendendo que relação é companheirismo, parceria, é comunicação, é divisão. E divisão entra em divisão de dinheiro também. E se um ganha mais, o outro ganha menos, não precisa ser uma divisão igualitária, 50%, 50%. Mas a gente se sente numa relação verdadeira, quando a gente compreende que o outro está dando o máximo que pode, tanto quanto a gente está dando o máximo que pode. Então, se tem uma pessoa que pode pagar a conta e quer que somente eu pague, o que é que isso está falando da forma como essa pessoa entende uma relação? Pode ser homem ou mulher, tanto faz. Mas essa pessoa entende uma relação aonde... Oh, eu preciso ser cuidado ou cuidada. Oh, eu não estou disponível para dividir coisas. Oh, eu preciso ser mimado ou mimada. Para, bebê! Para, porque a gente precisa ser adulto nos relacionamentos. E adulto paga pelos relacionamentos. E não é paga só com dinheiro, não. O dinheiro é só um símbolo. Mas paga afetivamente, paga com investimento, paga com arriscar-se. E paga dividindo a conta do barzinho e do motel. Agora, é inegável que a gente ainda tem muito disso na nossa cultura. A coisa de que a mulher espera que o homem pague a conta. E os homens acham, às vezes, que devem pagar e talvez possam pagar em algum momento. O problema não é pagar ou não pagar. Eu insisto nisso. O problema é a postura que eu assumo dentro dessa relação. Eu assumo uma postura aonde você deve cuidar de mim. E eu não vou dividir isto com você em diferentes níveis. Inclusive, no nível econômico. Ou você paga hoje, eu pago amanhã. A gente paga junto depois. E é muito interessante que algumas mulheres ainda tomam para si isso como se fosse... Ou é o meu lugar de mulher, ou de que ele pague, já que ele é o cavalheiro. E não entende que essa posição é uma posição de colocar a mulher na inferioridade. Porque quem paga, manda. Quem paga, compra. Quem tem dinheiro, tem poder. E é preciso se entender isso. Então, essa ideia de... Eu quero ter todos os prazeres, eu quero... Tá, mas o que é que você quer numa relação? Eu diria, meu amor, nem pelo dinheiro, nem por isso. Mas, o que é que você quer numa relação? Que formato você imagina que uma relação tem? Que não seja o formato da troca, da partilha. Pense nisso. E agora chegamos à pergunta que deu título a esse vídeo. Quem tem medo do lobo mau? Vamos entender o que é que a pergunta de Kedla Machado tem a ver com o lobo mau e com o chapeuzinho vermelho. Porque eu não tinha o chapeuzinho, botei o blazer. Vamos lá. Kedla, você provavelmente está me perguntando se você sofre de filofobia. Que é um medo irracional de amar ou de se apaixonar. Existe sim essa fobia, a filofobia. Não tenho como lhe dizer se você tem algum distúrbio pra usar a sua palavra, porque eu não lhe conheço, nunca lhe vi. Então, se você é filofóbica, não saberei lhe dizer. Mas a sua pergunta traz alguns pontos interessantes pra gente pensar. A sua história me fez lembrar muito da chapeuzinho vermelho. O que era que a chapeuzinho vermelho mais tinha medo? Do lobo mau, ele passeia aqui por perto. Mas a tardinha ao sol poente, junto à vovozinha, dormirei contente. Chapeuzinho vermelho é uma metáfora pra falar do surgimento do desejo. E o casaquinho vermelho nada mais é do que a menina que vira moça e menstrua. E essa menstruação é simbolizada por esse casaco vermelho. E quando a menina menstrua e vira moça, ela deseja rapazes. Rapazes, lobos maus que podem me pegar e fazerem o que comigo. Pra que este focinho tão grande, senhor lobo? O que será este focinho tão grande do senhor lobo? Pois bem, Kedila, por que é que quando o lobo chega perto, você quer ele distante? E quando o lobo está distante, você quer ele perto? Em outras palavras, por que suportar o seu desejo é tão difícil? Por que desejar um homem é tão difícil pra você? Porque no fundo, você tem medo de ser deixada, rejeitada, trocada. Então você fica, saltitante, cheia de doces para a vovozinha. E fugindo do lobo mau naquela paquera, o lobo mau atrás da árvore. Mas se o lobo mau chega perto, ai que perigo, eu tenho que fugir. Não é verdade? Então mais importante do que se imaginar filofóbica, ou sofrendo de algum outro tipo de distúrbio, talvez seja você começar a se perguntar Será que desde quando você começou a desejar pessoas, desejar homens, você não se sentiu assustada? E precisa nunca se envolver com eles, porque senão eles vão lhe devorar. E precisa vir um caçador com uma espingarda enorme lhe salvar, enquanto você ainda está viva. Para, bebê! Para! E amado S, dá conta do teu desejo. Você é uma mulher, você pode desejar, você pode ter desejos sexuais, e você não precisa afastar o lobo toda vez que ele chega. E você não precisa querer o lobo perto toda vez que ele se afasta. Sabe por quê? Porque você pode brincar com o lobo. E você pode dizer... Senhor lobo, pra que essa boca é tão grande? Para lhe comer, Chapeuzinho! Senhor lobo, tudo bem. Uma tacinha de vinho antes. Que tal? Deixa de bobagem. Você está perdendo tempo nesse jogo da Chapeuzinho Vermelho, que não cumpre a ordem da mãe. Por isso ela se encontra com o lobo. A mãe diz, não vá por ali. Mas, como toda boa adolescente que acabou de menstruar, como ela não iria por onde a mãe disse para ela não ir, não é? Ela tem que ir pelo caminho proibido, claro, para encontrar-se com o desejo dela. Esse lobo feroz e apetitoso e tão assustador. Vai se agarrar com o lobo mau, criatura. E deixa de tanta bobagem achando que tu tem um distúrbio. Tu só está com medo. Medo de desejar, de se envolver, de ser rejeitada, de ser deixada, no final das contas de sofrer. O medo lá que a outra pergunta me fez, se tinha como tirar o coração das relações afetivas. Não, não tem. A gente corre riscos. Mas eu, se fosse você, aproveitava o meu capotezinho vermelho e chamava o lobo com o vinho. Pense nisso. A Lina faz uma pergunta que traz um pouco da mágoa dela. Ela está meio machucada. Mas vale a pena a gente pensar sobre o que ela está dizendo. Porque muita gente cai nessa armadilha que ela caiu. Vamos ver junto? Minhas últimas tentativas de relacionamento terminavam sempre com eles dizendo que não estavam apaixonados. Por que as pessoas demonstram interesse falso e só nos fazem perder tempo se não querem nada? A Lina, a resposta à sua pergunta já está no que você escreveu. Minhas últimas tentativas de relacionamento foram tentativas. E você está imaginando que tentativa é para dar certo, para eu não perder tempo, porque eu estou perdendo tempo. E se eu conhecer alguém, vai ser você e vamos lá e não me faça perder tempo. A gente precisa aprender a conhecer os outros. E os outros vão nos conhecendo e podem simplesmente não se apaixonar. Não encontrar essa paixão. Ou no começo até se sentir apaixonado e depois perder essa paixão. E o mesmo pode acontecer com você. Tentativa de relacionamento é tentativa de acerto e erro, acerto e erro. E a gente vai tentando até que a coisa encaixe. E sim, haverá muitas desistências. Muitas pessoas vão desistir de você. Como você vai desistir de muitas pessoas? Agora, você ficou magoada porque você quer não perder tempo. E por que as pessoas estão demonstrando interesse falso? Será que é interesse falso? Ou elas estão tentando lhe conhecer? E essas últimas simplesmente não gostaram do que conheceram? Como você pode não gostar de outros tantos que você conhecer? Agora, tenha cuidado para que a sua mágoa, e você está magoada, não lhe segue com essa coisa da generalização. Eu costumo sempre dizer isso. Generalizar comportamento humano é a pior coisa que a gente faz. Então, se três fizeram comigo, o mundo inteiro fará. Não é assim. Existem N tipos de pessoas no mundo. E vá tentando. Uma hora, você vai encontrar. E talvez, quando você compreender isso, você também possa se abrir para entender que você também não precisa se apaixonar por todo homem que você encontra. Porque da forma como está estruturada a pergunta, fica parecendo, pelo menos, que quando você engata com alguém, pronto, engatei, está engatado. Você nem para para questionar e dizer. Esse negócio está bom. Gostei da pegada desse cara. Estou gostando da conversa. Estou gostando do cheiro. Estou gostando da companhia. Não. Não tenho tempo a perder. Bebê. Temos todo o tempo do mundo. Até que ele acabe. Temos todo o tempo do mundo. Pense nisso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse jogo de perguntas. Se não são inscritos no canal, se inscreve. Deixa teu joinha. Isso é importante para mim. Ativa o sininho para receber notificações. E vem fazer parte da família Nós da Questão. A gente se encontra pelo menos três vezes na semana. Combinado? Tchau. Até a próxima. Tchau.